Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo de novo ao canal da Natana. Eu não sou a Natana. Eu sou o Felipe Camargo, eu sou sócio fundador da Sigma Six Comunicação. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre 5 maneiras que a gente usa aqui na Sigma pra motivar a nossa equipe. Fica comigo. A primeira coisa que a gente tem bem definido aqui dentro da empresa é um plano de carreira. Então a pessoa, desde o momento que ela entra, ela já sabe qual é o caminho que ela precisa percorrer pra ser, inclusive, sócia da empresa. Tem todas as etapas lá detalhadas, quais são as habilidades de cada etapa que a empresa vai precisar que ela tenha pra que ela chegue a ser desde estagiário. Então a gente tem aqui estagiário, trainee, assessor júnior, assessor pleno, assessor sênior e aí vai, até ser sócio da empresa. Então desde o momento que ela entra, ela já sabe qual é o grau que ela pode chegar. E isso só depende dela. Claro que todas as etapas têm um tempo determinado. Mas se a gente percebe que essa pessoa já atingiu todas as habilidades que ela precisa antes do tempo, a gente antecipa esse processo. Então depende muito mais da pessoa do que diretamente da gente. Isso estimula a pessoa a sempre se aprimorar, a sempre melhorar o tempo todo. A segunda coisa que a gente faz aqui dentro, a gente chama de over delivery. Na verdade isso é um termo que é usado por muitas empresas, mas a gente gosta de chamar aqui de carinho. Qual é o carinho que a gente faz pras pessoas que trabalham com a gente? Primeiro a gente tenta oferecer uma estrutura que seja muito agradável. Desde computador, mesa, cadeiras confortáveis, a gente sempre se preocupa com isso. Mas além disso, que é o básico, a gente faz outras coisas. Então por exemplo, toda vez que a pessoa completa aniversário de empresa, ela recebe um presente. Aniversário de um ano, de dois, três, e os presentes vão melhorando a cada... Quanto mais tempo essa pessoa fica, melhor é o presente que ela recebe. Então a gente já teve de tudo aqui. A gente já deu iPhone, a gente já deu dia no spa, a gente já deu dia de compras no shopping. Parecem coisas que são pequenas. E realmente pode ser, dependendo do tamanho da empresa, as pessoas dão carro, dão casa, mas a gente tá mais preocupado em gerar uma experiência pra essa pessoa. A gente tenta sempre fazer alguma coisa que ela não tá esperando, que ela jamais esperaria da empresa que ela tá inserida hoje. Uma outra coisa que a gente faz ainda dentro desse processo do carinho, a gente, toda segunda-feira, o Tom, que é um rapaz que trabalha com a gente, que inclusive você já deve ter visto o vídeo dele, ele passa e pergunta pras pessoas o que elas querem comer naquela semana. E aí a gente faz um mercadinho e as pessoas podem comer à vontade. Então tem fruta, tem chocolate, tem bolacha, tem salgadinho, tudo que as pessoas querem comer naquela semana, a gente compra e deixa no mercadinho aqui, e elas podem comer à vontade, sem pagar nada. Isso é uma maneira das pessoas não se preocuparem com o que elas vão comer durante a semana. Às vezes porque tá no final do mês e não tem o dinheiro, ou às vezes dá tempo de sair pra comprar alguma coisa. Então a gente oferece isso pra elas, porque é uma maneira da gente mostrar que a gente tá preocupado com elas de verdade. A terceira coisa é, ouça o que o seu funcionário tem pra te dizer, mas não aquilo que ele está te dizendo. Tente entender o que tá nas entrelinhas, o que ele tá te dizendo com o corpo, com o tom de voz. É muito importante você perceber exatamente o que ele quer te dizer, não só aquilo que ele está te falando. Às vezes ele tá te contando um problema do trabalho, mas na verdade o que tá atrapalhando o desempenho dele no trabalho é alguma coisa da vida pessoal. E se você não tiver ligado nesses pequenos detalhes, você não vai conhecer o seu colaborador, e você não vai conseguir ter essa troca. E é importante que exista essa troca pra ter uma confiança. Numa relação de confiança, as pessoas vão dizer pra você de verdade o que elas precisam. E isso é muito importante, porque quando você se importa verdadeiramente, quando você encontra com a essência dessa pessoa, ela vai te dizer o que ela precisa e você vai poder ajudar a pessoa. Isso é mais importante. O seu funcionário não é um número, ele é uma pessoa que tem dificuldades, que às vezes não sabe lidar com essas dificuldades, e você como líder tem esse papel, de ajudá-lo com essa dificuldade, a entender como é que ele pode superar isso tudo, e vai fazer uma grande diferença. E aí você vai gerar uma empatia com ele muito legal, e aí você vai conseguir ajudá-lo em todos os momentos. A quarta dica é, importe-se de verdade. Dentro de uma empresa, mais importante do que ter resultado, é você conseguir gerar uma transformação na vida dessas pessoas. Quando você gerar essa transformação, essa pessoa vai querer fazer de tudo pra te ajudar. Ela vai querer fazer de tudo pra te dar, pra dar mais resultado, por quê? Porque ela sabe que é importante pra você, que o importante pra você é ela de verdade, e não só o que ela pode gerar pra você. Aqui dentro da Sigma, dificilmente a gente manda alguém embora. A gente vai mudando de função, a gente vai mudando de lugar, assim, porque às vezes essa pessoa só não se identifica com aquela função que ela tá inserida, e aí você simplesmente manda embora. Em vez de testar em um outro lugar, a gente vai fazendo esses testes, a gente estimula as pessoas a se aprimorarem dentro da função delas, e quando essa pessoa muda de função, por exemplo, sai de um cargo de assessoria e vai pra coordenação, por exemplo, que é um outro cargo, é completamente diferente, os desafios são diferentes, a gente olha pra isso de uma maneira também diferente. Quando a pessoa não tá preparada, ela vai pra um cargo diferente, ela traz de novo uma carga de insegurança, uma carga de dificuldades, que se você não tiver disposto e preocupado com isso, você simplesmente vai falar assim, bom, essa pessoa não serve pra isso, manda embora. E aqui não, a gente olha pra isso e estimula, fala, peraí, quais são as dificuldades que essa pessoa tem, e como é que a gente vai ajudá-la nessa nova etapa? Isso é se importar de verdade, é entender o que ela tá passando, e não simplesmente descartar, e sim ajudá-la nessa nova fase, nesse processo, desse novo desafio. E a quinta dica é, seja transparente. Use o processo de feedback o tempo todo. Aqui a gente não chama de feedback positivo ou feedback negativo, é simplesmente um feedback. Dê feedback o tempo todo pra sua equipe, sobre o que ela tá fazendo certo, ou o que ela tá fazendo errado. E peça também, peça feedback o tempo todo. As pessoas têm que se sentir à vontade de dizer pra você, aquilo que você tá fazendo errado, ou aquilo que você tá fazendo certo. Porque é só nesse momento que você vai saber o que você pode melhorar, e o que você, o que você, já é bom, mas que você também pode melhorar, o que naquilo que você também é bom. E é muito importante que todas as operações da empresa sejam as claras. Seja financeiro, seja de trabalho, seja de resultado, seja do que você espera, seja do que você espera e que não tá sendo suprido. Tudo isso tem que ser muito transparente. Se isso não for verdadeiro, a pessoa vai desconfiar de você, você vai desconfiar da pessoa, e aí vira uma relação onde você tá sempre com o pé atrás, e a pessoa tá sempre, ah, mas isso aqui não vai acontecer. Então, tente ser mais verdadeiro com relação a isso. Tente deixar as coisas as claras, não faça nada escondido. E se você tiver alguma coisa que tá te incomodando, fale com a sua equipe, fale com aquele colaborador, isso vai melhorar, e muito, a relação entre você e o seu funcionário, entre você e a sua equipe. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Essas foram as 5 dicas pra você motivar e melhorar a sua relação com a sua equipe. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixe o seu comentário aqui embaixo, a gente procura responder o tempo todo. E tem uma outra coisa que a gente pode usar também pra motivar e muito, e melhorar muito a relação da equipe com a empresa, que é o código de cultura. Mas isso eu vou falar num outro vídeo, se a Nathana deixar, que é uma coisa que a gente aplica aqui dentro, que tem ajudado muito o nosso processo aqui dentro. Tá bom? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.